Com apenas esses três passos, você já vai construir o seu primeiro projeto dentro da Orkana, mesmo não tendo experiência nenhuma, da mesma forma que eu consegui sem experiência quando eu comecei. E seja bem-vindo a esse vídeo, sou Eduardo Santiago, sou freelancer há mais de quatro anos. Bom, nesse vídeo eu quero te mostrar o passo a passo exato, onde você vai seguir tudo aquilo que eu vou te falar e você vai conseguir o seu primeiro projeto dentro de um dos maiores sites hoje no Brasil. Bom, podemos considerar que hoje é o maior site de freelancers dentro do Brasil. Por que você pode falar isso, Dudu? Basicamente porque esse site, ele abriga mais de 8 milhões de freelancers ao longo de todo o globo terrestre, tá? Ou seja, não é só no Brasil, ele é muito grande fora do Brasil também. Porém, aqui no Brasil, se a gente pesquisar, tem alguns outros sites de freelancers. Existem muitos sites de freelancers. Só que a gente não vai ter tantos projetos sendo postados todos os dias como no Orkana. Tanto é que você pode dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem que olhar dois detalhes pra você entender um pouco mais sobre isso. Aqui estamos nos últimos ganhos. Olha só, quase todos os dias eu recebo pagamentos. E quando a gente vem aqui em encontro de trabalhos, a gente vê o tanto de trabalho que tem dentro desse site, ó. Agora mesmo foram postados, ó. Postou um, a 5 minutos já teve outro, a 10 minutos outros, a 17 minutos outro, a 26 minutos outro. E isso aqui demonstra pra gente que esse é um grande site de freelancer. Por que? A todo momento tem projeto sendo fechado, ou seja, você tá recebendo pagamentos. E a todo momento tem gente precisando de novas pessoas pra serem contratadas. Ou seja, nós conseguimos chegar a essa conclusão, certo? Então aqui você consegue ver que o Orkana, hoje, um dos maiores sites de freelancers, vai te dar essa oportunidade, tá? É claro que como qualquer empresa, ele não vai te dar uma oportunidade mal beijada. Você tem que saber os mínimos detalhes pra você conseguir encarar essa oportunidade e conseguir o seu primeiro projeto. Ah, e se você quer muito mais facilidade pra começar como freelancer, não esquece. O projeto Trabalhar em Casa tá no primeiro link aí da descrição, onde você aprende 3 profissões e ainda como trabalhar nos 3 maiores sites de freelancer no Brasil hoje. Então vamos lá, que a gente vai começar a seguir o nosso passo a passo. Dudu, qual o primeiro passo que eu tenho que seguir pra eu começar aí dentro desse site, pra eu ter essa oportunidade que você tá me falando? Bom, primeiro de tudo, se você não é aprovado dentro da Orkana, você vai ter que aprender como fazer isso. Esse é um dos passos que as pessoas mais têm dificuldades e talvez é a coisa que mais prende ali, né? A pessoa chega no momento, cria o perfil e fica... Dudu, como eu faço pra ser aprovado na Orkana? Dudu, como eu faço pra entrar na Orkana? Dudu, eles não me aprovam. Dudu, o que eu posso fazer? Bom, então a gente vai dar uma olhada aqui. Eu vou te mostrar algumas coisas que você pode fazer. Existe dentro da Orkana uma oportunidade de você pagar pra furar fila. Presta atenção, não é pagar pra ser aprovado. Muita gente vem aqui e me fala, Dudu, vou pagar pra trabalhar, Dudu, vou pagar pra ser aprovado. Não, meu amigo. Você vai pagar pra furar uma fila que existe de milhões de pessoas pra ver se o seu perfil pode ou não ser aprovado. Boa parte das vezes vai ser aprovado sim. Ou então você pode tomar essa decisão que eu vou mostrar pra você de criar o seu perfil e depois você vai seguir isso aqui. Agora, você vai otimizar o seu perfil. Como eu vou fazer isso? Aqui você vai adicionar as suas informações pessoais. Por exemplo, qual função você exerce? Eu, por exemplo, coloco aqui o locutor, copywriter, editor de VSL. Coloco meu preço por hora, R$50. Dudu, mas e se eu trabalho com mais de uma coisa? Coloca sempre o valor menor. É o que eu faço no meu caso, tá? Não é tudo que eu cobro R$50 a hora. Aqui você coloca o seu número de telefone, como pede o site. Coloca como perfil público, porque você não é um perfil de agência. Se você tá vendo esse vídeo e é um perfil de agência, talvez você tá no lugar errado. E aqui, ó, a gente vai adicionar as nossas habilidades. Aqui é muito importante que você adicione as habilidades. Tá, Dudu, mas se eu nunca trabalhei dentro da Orkana, como eu vou adicionar essas habilidades? Basicamente, é só você adicionar um projeto em destaque e adicionar uma habilidade dentro de um projeto em destaque. Que ele já vai subir aqui para as suas habilidades. Você vai ter aí, por exemplo, adicionei dois projetos em destaque, por exemplo, como locutor. Então, esses dois projetos de locutor vão para aqui, ó. Projetos trabalhados. Ele vai vir em dois projetos trabalhados. Então, é muito simples, tá? Você pode ficar tranquilo, porque já vai aparecer aqui dentro das habilidades. E isso chama muita atenção e ajuda você a otimizar o seu perfil. Tá, só que dentro dos projetos em destaque, a gente basicamente já entra no segundo passo. Que é o quê? Você criar o seu portfólio fake. Como eu vou fazer isso? De maneira alguma, você vai pegar o trabalho de alguém, vai copiar aquele trabalho. Ou vai jogar o trabalho de outra pessoa dentro do seu portfólio, tá? Isso é muito errado, isso pode trazer problemas. Quando eu falo de portfólio fake, é basicamente você fazer trabalhos fakes. Como eu posso fazer isso? Se você tiver, por exemplo, fazendo um curso de designer gráfico, você vai pegar as demandas que você está fazendo dentro daquele curso e vai jogar aqui, por exemplo, os seus projetos em destaque. Você não está roubando o projeto de ninguém, você não está falsificando nada. E na realidade, você só pegou um projeto que você já fez dentro de um curso e você jogou nos seus projetos em destaque. Isso é totalmente possível, tá? Você vai demonstrar para o cliente que você consegue finalizar aquele projeto e é algo que eu tenho certeza que ele está buscando. Boa parte dos meus clientes não se importam. Se eu fiz faculdade, não estão nem aí que curso que eu fiz. A única coisa que eles querem saber é você consegue fazer isso? Consegue me entregar em tal dia? E quanto você cobra? É isso que os clientes querem saber. É basicamente essas três perguntas que você tem que responder. Tá, e aí, para criar o seu portfólio, aqui ó, você vai colocar nos projetos em destaque. Isso é muito importante. Dudu, mas e se o meu trabalho não se encaixa dentro dos projetos em destaque? Então você vai colocar aqui uma imagem qualquer, vai colocar que você já fez aquele projeto e aí você vai criar um link dentro do seu drive e no momento que você enviar a proposta para o seu cliente, você vai mandar para ele esse link para ele analisar. Por exemplo, um web designer. Ele não vai conseguir colocar o portfólio dele aqui. Não faz nem sentido, né? É algo meio complexo dele fazer isso aí. Ou então um editor de vídeo. Também não dá, meu amigo. É muito difícil. Ou você manda um anexo ali, ou você manda o link do drive para a pessoa analisar. E isso é totalmente plausível. Desde que você não coloque nenhuma informação pessoal sua, tá? Para gerar problemas dentro da WorkCamp. Tá, depois disso, Dudu, o que eu vou fazer? Ainda aqui dentro do nosso portfólio tem a classificação dos clientes. Só que isso não vai aparecer para você se você nunca trabalhou. Não vai ter classificação de cliente. Depois, a gente tem o Sobremim e o Histórico Freelancer. Isso também faz parte da nossa otimização de perfil juntamente com a criação de portfólio. Então você consegue perceber que o ponto 1 e o ponto 2, eles estão intimamente ligados, né? Então se você não fizer um junto com o outro, você não vai conseguir aí seu primeiro projeto. Você tem que juntar os dois para você conseguir isso. E no Sobremim, Dudu, o que eu vou colocar? Basicamente, auto-explicativo, né? Você vai colocar coisas sobre você. Por exemplo, como você trabalha, quais qualidades você tem. Se você tem defeitos, meu amigo, evita por aí. Não precisa por isso, que não é entrevista de trabalho. E aqui você vai colocar um pouquinho mais da forma que você trabalha. Aqui no Histórico Freelancer, coloca todos os trabalhos que você já fez. Dudu, nunca trabalhei, nunca fiz nada. Coloca os cursos. É interessante também. A pessoa pode não olhar o seu curso se você tiver já um portfólio, né? Já tiver trabalhos que você fez. Mas se você não tiver, ela vai querer olhar os seus cursos. Então coloca aí, que é muito interessante. Fez tudo isso? Você já conseguiu aprovação? Já montou um portfólio legal? As pessoas estão conseguindo visualizar o seu perfil? O que eu vou fazer agora, Dudu? Você falou que tinha três passos. Basicamente, a partir desse momento, você vai escolher os melhores projetos e enviar propostas para os mesmos. Como que eu vou fazer isso? No começo do vídeo, a gente vê aqui em Encontro e Trabalho, né? E aqui apareceram vários trabalhos para a gente. Mas talvez o trabalho que aparece não é tão interessante. Por isso, como eu vou fazer para selecionar um trabalho legal para mim, um trabalho que vai fazer sentido? Você vem aqui em Buscar e você vai procurar, por exemplo, eu quero ser narrador. Vou procurar por uma narração. E aqui apareceu, ó, Narração de um Vídeo VSL. E aqui a gente vê que esse trabalho foi postado há 10 horas e já tem 17 propostas. Esse trabalho foi postado já há algum tempo e ele tem muitas propostas, ou seja, está sendo muito concorrido. Então, não faz tanto sentido para a gente. Esse outro, ó, já é um trabalho com menos tempo, que foi postado, 12 horas, e tem 4 propostas. Então, a gente pode fazer o quê? Vamos separando. Separa os dois, por exemplo, e a gente vê qual que é o mais fácil de eu conseguir. Ah, esse aqui tem menos propostas. Então, a concorrência está menor. Vou mandar proposta para esse. Então, você faz isso, tá? Você separa os trabalhos que são interessantes para você, vê os que estão sendo menos concorridos e que foram publicados há menos tempo para você enviar uma proposta. Por quê? O trabalho que foi postado há menos tempo tem muito mais chance do cliente voltar dentro da Urkana ou ele já está ali vendo as pessoas que estão correndo para aquele projeto. O projeto que foi postado há muito tempo, talvez ele foi esquecido. E ele vai ficar ali por muito tempo e, às vezes, nem vai fechar, tá? Então, escolhe um projeto que foi postado há menos tempo e que está tendo menos concorrência. Tá, só que eu não te falei que existe um quarto passo que vai te fazer conseguir o primeiro projeto, que é basicamente você fazer um plano de contingência com relação ao seu cliente. Mas como assim, Dudu? Qual é esse quarto passo? Ele é o mais simples, porém ele é o que mais dá resultado, tá? Que é basicamente responder o seu cliente o quanto antes. Cara, você não faz ideia o tanto de gente que tem dentro da Urkana que fica ali, ó, horas e horas para responder o cliente. E, às vezes, o cliente está maluco. O cliente quer um trabalho logo, quer uma pessoa para fazer o trabalho para ele e aí o cara não consegue. Quantas vezes você já foi contratado por responder o cliente, ó, rapidinho? O cliente manda uma mensagem, já vou lá, respondo ele, já converso com ele, pergunto o que ele quer e isso demonstra interesse da sua parte. Não existe mais esse negócio de, ah, vou deixar o meu cliente esperando um bom tempo aí para ele ver que eu tenho a agenda lotada e ele vai querer me ultrap... Não, isso não funciona, cara. Não adianta mais você fazer esse tipo de coisa e estar ultrapassado e as pessoas entendem quando você está enganando elas. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Você viu quatro passos para você começar do Absoluto Zero dentro da Urkana, conseguir o seu primeiro projeto, ser aprovado e começar a ganhar o meu programa. Agora estão aparecendo outros dois vídeos para você começar do zero. Não esquece de deixar o like aqui e escolher um desses dois vídeos para continuar na sua saga e começar do zero.